E aí, Louro Branco e Zé Viola, vamos para as cestilhas, um jogador azarado, dá certo para Louro Branco essas coisas, mas pega mesmo na veia, um jogador azarado, cestilhas, seis minutos para Louro Branco e Zé Viola, com os aplausos de vocês, vamos aplaudir, vamos aplaudir os cantadores Louro Branco e Zé Viola, um jogador azarado, igual esse da seleção brasileira, vamos embora! O jogador azarado tem azar sem paradeiro, que perde o primeiro jogo, o segundo e o terceiro e no dia que ele ganha de volta, perde o dinheiro. A procura de um parceiro, a cabeça pega fogo. Por comum não acham sábio, só encontram demagogo, o que ganha em trinta dias, perde num dia de jogo. Seu dinheiro pega fogo de uma forma muito altinho, a lisa em volta com raiva, ainda joga de imbecil, quando ganha dez reais tem perdido trinta mil. Não passa de um imbecil que sempre pensa sozinho, do filho não ganha abraço, da mulher não tem carinho, quando ganha e vai pra casa perde a grana no caminho. No azar está sozinho, primeiro adeus desagrada, quando vai vai com dinheiro e quando volta é sem nada, na hora que chega em casa a mulher tá intrigada. vive a vida na roubada, chega falta a paciência, senta na mesa do jogo, chega perde a resistência, que quem rouba um semelhante rouba a própria consciência. E não tem obediência a mulher nem ao herdeiro, perde tudo quanto ganha com qualquer um cachaceiro, e volta sem duas coisas a vergonha e o dinheiro. Se trocando por dinheiro não se cansa de jogar, não é só o jogador ouvir o seu fome falhar, você não é jogador, você não é jogador, mas também tá dando azar. O cara que vai jogar tá muito mal apontado. Azar na vida eu não tive que eu sou abençoado, foi só porque eu falei no jogador azarado. Um jogador azarado pra nada tem condição, fica o fulto do azar na sua imaginação, e quando pega a carta certa ela ainda cai no chão. Só parece ser o cão que anda em sua vigília, em um mês vende o transporte, no outro vende a mumbilha, e tem que comprar fiado pra dar comer à família. Fica longe da família o que é perversidade, perde a prata, perde o ouro nos cassinos da cidade, quando não bate ou apanha é muita felicidade. As vezes vai pra cidade deixando a obrigação, está sujeita ao desgosto, liseu e decepção, no dia que pede é besta e quando ganha ladrão. Não bota grana na mão, o grana pra ele não vem da vontade de jogar em ônibus, metodo e trem, que o jogador azarado azar a vida também. Ele nunca se sai bem só da viagem perdida, Não se inteira com tudo naquela estrada vencida, que o jogador viciado perde o que tiver na vida. Vive sem nada na vida que o seu sonho é só jogar, Se quer abraçar o filho, o filho não quer abraçar, E quando quer sair de casa, a mulher não quer deixar. Quando ele sai pra jogar, pede o dinheiro da feira, Depois que termina, liso vem pra sua companheira, Azarada igual a Duda na seleção brasileira. No dado não ganha feira, também perde o seu respeito, Quando entra num bonzó, dói a cara, a mão, o peito, No baralho é dessa forma e dominó do mesmo jeito. No jogo sem ter respeito, de pequena validade, A mulher dorme sozinha na sua propriedade, E se botar um chifre nele é muita felicidade. Aê, aplausos para Louro Branco e Zé Viola, No décimo nono encontro dos cantadores aqui na ABB, Organização do poeta Antônio Sobrinho. Um abraço ao poeta Zé Barros, o filho da terra, E Zé Barros, toda essa gente maravilhosa presente aqui nessa festa bonita. Pessoal da Litoral FM, o Juro Oliveira, um abraço Jura, Um abraço ao sobrinho, ao Jorge Ferreira da FM da Zona Norte. Prosseguindo com Louro Branco e Zé Viola, Vamos ao mote em sete sílabas, Vi o dia cochilando no colo da madrugada, Mote em sete sílabas, Vi o dia cochilando no colo da madrugada, Cinco minutos e os aplausos de vocês para Louro Branco e Zé Viola. Vamos aplaudir os cantadores, Vamos aplaudir os poetas. Na sensação de abraçar a madrugada querida, Pra receber nossa vida no sonho de triunfar. Senti a brisa soprar e vi a mata enfoliada, A relva bem perfumada e a passarada cantando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Eu tive me entretendo igualmente a quem não cabe, Porque quem bebe não sabe que que diabo tá fazendo. Passei a noite bebendo com a minha namorada, Quando cheguei na calçada o sol já vinha raiando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Foi aí que eu levantei, Lá na casa do sertão, Consultei meu coração, Muita saudade encontrei, A minha rede enrolei, Olhei mamãe na calçada, Papai batendo a linchada, Vi eu a minha amolando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Vi passagem de cometas, Vi vi de asteroides, Vi também de planetóides, Vi a passagem do planeta, Vi a noite parte preta, Como vi uma enfeitada. Aí o sol fez chegada, Eu oilando e Deus brilhando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Momento sentimental, Encontro com poesia, Recordei de poesia, Fotografei mangueiral, Vi as vacas no curral, Um andando, Outra parada, A parida, A mojada, Vi um bezerro mamando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Vi muitas coisas divinas, A nuvem movimentando, E as estrelas brilhando do jeito de maralinas. Se parecem pequeninas, Se educada gigantada, E a lua prateada que chega, Tava brilhando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Com meu Deus eu abracei, Como o cheiro da manhã, Me firmei na minha chama, E o meu poema cantei, Três estrelas avistei, Uma estava em disparada, A outra estava parada, Vi uma me iluminando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Numa farra, Mãe fiscal, Eu fiz da vida, Eu pernoite, E dei curva pela noite, Do jeito do girassol. Eu disse assim, Para o sol, E Jesus disse, Para o nada. Aí o sol fez chegada, Foi brilhando e eu olhando, E o dia cochilando no colo da madrugada. Esse simples violeiro, Viu tantas coisas bonitas, Do céu desfiando fitas, Vendo só pra marmeleiro. Galo cantando no puleiro, Com sua voz afinada, Bordos fazendo zoada, E o meu cachorro acuando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. Eu olhei pro céu até, Minha vista fica cheia, Quando foi de três e meia, Eu já estava de pé. Minha mãe trouxe o café, Numa bandeja bordada, Eu tomei uma golada, Tava quente e fumaçando, Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada. Na calçada me encostei, Me para a relva, Eu fui olhando, Madrugada me abraçando, O que disse decorei, No meu terreiro eu andei, Deixei rachos na estrada, E o que parecia nada, Tava se multiplicando, Vi o dia cochilando no colo da madrugada. A nuvem fez um despejo da água, Vim gente quebrinha, E a lua subiu branquinha, Quase da cor de azuleiro, Eu aí dei logo um beijo na boca da namorada, Que é ruim pra bíblia sagrada, Mas pra nós dois tá prestando, Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada. Num poema eu fiz escora, E pra decorar meu poema, Fui a um galho de jurema, Pra torar como cintora, Vi o pincel da aurora mudar a cor da chapada, E uma nuvem amarronzada, Um novo sol esperando, Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada. Eu tava me divertindo, Dentro de um grande forró, Por sinal não tava só, Todo mundo se bulindo, E quando eu ia saindo, Aí o sol fez chegada, Só que o resto da cambada, Ainda tava dançando, Eu vi o sol cochilando no colo da madrugada. Aê, aplausos para Louro Branco e Zé Viola, No décimo nono encontro dos cantadores poetas em Natal. Vamos seguindo com o nosso festival, E vamos ao mote, O mote em dez sílabas. Mote em dez sílabas para Louro Branco e Zé Viola. Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Mote em dez. Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Cinco minutos e os aplausos de vocês, Para Louro Branco e Zé Viola. Vamos aplaudir os cantadores, Vamos aplaudir os poetas. Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Eu não tenho o papel de imbecil, E conheço a palavra da verdade, Do respeito para toda a humanidade, No Brasil ou por fora do Brasil. Se o cabo quer mil, eu lhe dou mil, Se merece só cem, eu lhe dou cem. Mas se ele só merece um vintém, Do meu bolo ele só come um pedaço. Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. 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 Como o sal que aparece no nascente, Como estrelas que dançam lá no céu, Como o ouro que está no meu troféu, E como as cinzas que eu vejo no puente, Só preciso fazer o meu repente, Não preciso um gangue igual palhaço, Não preciso pintar igual Picasso, E nem ser rico malmente Pedro, Sem ferir o espaço de ninguém. Eu procuro ganhar o meu espaço. Eu entendo de todos os seus valores, Sem medir os tremendo acontecidos, Pra quem sofre eu sei contar seus gemidos, Medicar quem está sofrendo dores, Apesar que nós somos pecadores, Todo mundo merece viver bem. E na pista onde a verdade vem, Eu não fico pra trás nem o ultrapasso, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem roubar o direito de ninguém. Não nasci para ser homem perverso, Eu nasci para ser um cantador, Busca a néquita que encontro lá na flor, E os planetas que estão no universo, Se alguém quer repente, Eu canto um verso, Se alguém pede mil, Eu levo cem, Se alguém reza um pouco, Eu digo amém, Se alguém quer meu corpo, Eu dou um abraço, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o espaço de ninguém. Eu procuro ganhar o meu espaço, Se alguém quer um verde, Eu dou a rama, Se alguém quer a casa, Eu dou a parede, Se alguém quer a água, Eu dou a sede, Se alguém quer beber, Eu dou a brama, Se alguém quer dormir, Eu dou a cama, Se alguém quer andar, Eu dou o trem. Mas se a casa, O sujeito é Zé Ninguém, Eu marco o rumo da cara, E meto o braço, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem tomar o direito de ninguém. Tenho força na morana descida, E é por isso que eu tenho galanteio, Onde está a cultura, Eu tô no meio, Não me importam os batentes da subida, Quando eu quero vida, Ganho a vida, Quando eu peço terra, Terra tem, Quando eu chamo Cristo, Cristo vem, E é por isso que eu ganho no compasso, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Que a Bíblia por mim, Já foi bem lida, Jesus manda perdoar o pecado, Ajudar o que vive flagelado, Respeitar a mulher prostituída, Dar roupa para matéria despida, Foi Jesus o que nasceu em Belém, Disse isso lá em Jerusalém, E do jeito que ele falou eu faço, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem tomar o direito de ninguém. Dessa forma peguei minha viola, Pra cantar a cultura do sertão, O raqueiro que leva o seu gibão, Que alimenta bezerro em fazenola, Quem quiser uma bola, Vá pra bola, Quem quiser um Belém, Vá pra Belém, Quem quiser ter Siquém, Vá pra Siquém, Que eu fico sorrindo em meu terraço, Eu procuro fazer o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Eu respeito o sujeito que é vaqueiro, E respeito o soldado e o tenente, Eu respeito também quem é servente, E respeito também quem é pedreiro, Tocador e também o sanfoneiro, E até quem é dono de armazém. Tanto faz o padre que faz o bem, Como ser o bandido do cangaço, Eu procuro ganhar o meu espaço, Sem ferir o direito de ninguém. Ae, Louro Branco e Zé Viola, Vamos aplaudir os poetas, Vamos aplaudir os cantadores. E agora, o tema livre, Gênero final, a escolha de vocês. Cinco minutos para Louro Branco e Zé Viola, O assunto final, tema livre, Tema livre para os cantadores. Vamos aplaudir Louro Branco e Zé Viola. Gênero final, tema livre para os cantadores, Bastante cultura nessa festa rola Que essa plateia é tão diferente Vem trazendo luzes pra cada repente Por isso que eu trouxe a minha viola Para aprender muito ganhei a escola Antônio Sobrino veio me abraçar Pra cantar um pouco ganhei o lugar Pra ser nordestino Eu sou camponês e pra fazer repente E eu ganhei vocês No ideia de galope na beira do mar Eu tô vindo aqui Por mais de uma vez Quem caminha no zelo Volta no caminho Quero agradecer a Antônio Sobrino Também agradeço a todos vocês Que eu sou repentista Tenho rapidez Aprendi de tudo Pode acreditar Tem mais Jesus Voar Segura a viola Querendo tocar Levando farturas No nosso caminho Quem é esse é Antônio Sobrino Nos derre galope Na beira do mar Eu toco com voz Eu toco com voz Eu bato no pino Eu entro na água Eu vou para o baixinho Eu saio do quente Eu entro no frio Eu beijo a roseira Eu quebro o espinho Abraço você E Antônio Sobrino Vejo o sacerdote Vou para o altar Eu mudo de canto Troco de lugar Eu saio da treva E entro na lua E toco com o diabo E abraço Jesus no idade Que é a lope Da beira do mar Ninguém me procure Com o irapurus Nem lá na floresta Próximo a asa branca Não caça no ramo E nem na barranca Nem nas flores lindas Do Isma da Caruz Nem lá no calvário E nem numa cruz Nem numa igreja Nem no patamar Perto de Batina Próximo de altar Nem lá no roçado Que tem mangueiral Quem quiser me ver Me acha em Natal Cantando galope Na beira do mar Minha cantoria É bem portual Eu compro o que falta Eu dou o que tenho Venho quando vou Só vou quando venho Fazendo um repente Todo natural Entendo de tudo Dizendo a final Bem fenomenal Pode acreditar Eu faço completo Pra quem escutar Veneno eu não como Só vento eu não bebo O mal eu não dou Mas o bem eu recebo Não entendo Galope da beira do mar São dois cantadores Aqui eu percebo Um piauiense Que não é maluco Um que está morando Lá no Pernambuco Que é cearense E aqui eu recebo Trai cheiro de terra De raiz e febo Um que já correu Um que vai andar Um que já chegou Um que vai chegar Um que está correndo Um que não está manco Um que é o louro E outro que é o branco Nos derda e galope Na beira do mar Um que dá saída E um pega no tranco Um vai pela terra E outro na altura Um vai na frieza E outro na quentura Um vai no sapato Outro de tamanco Um vai pelo preto Outro pelo branco Um vai pela reza Outro no altar Um vai pelo canto Outro no lugar Tem um que é mais mal Tem um que é mais brabo Abraça Jesus Hoje desperta O diabo Nos derda e galope Da beira do mar Um converso liso Igual a quiabo Outro com repente Que é carasquento Um que pra cantar Faz o movimento Outro que parece Que é um bicho brabo Outro que só canta Falando do diabo Um que leva a prece Tentando rezar Um que lê a bíblia Pra poder falar Um que canta a terra Outro canta os céus Os dois de viola E os dois de chapéus Nos derda e galope Na beira do mar Tem um que tem braço Outro com fogaréus Tem um que tem praia E outro a serrano Um que tem tesouro Outro que tem pano Tem um que tem terra Outro que tem céus Um que tem medalha Outro que tem véus Um que tem a venda Outro tem bazar Um que tem a terra Outro tem lugar Um que tem o chão Outro tem café Só tem uma coisa Peste ninguém é Nos derda e galope Na beira do mar Aê Aplausos para Louro Branco E Zé Viola Aplausos para Louro Branco Aplausos para Louro Branco